Excelente organização, nenhum pormenor é esquecido, muito bem planeado e com uma participação absolutamente excepcional. Isso só por si já diz tudo da importância deste seminário e naturalmente do impacto que ele tem do ponto de vista quer formativo, quer da envolvência, quer da partilha, evidentemente um valor acrescentado, diria, substituível para a contratação pública, para as entidades do Ministério da Saúde e para que todas elas possam partilhar relativamente, de forma uniforme, aquilo que são as regras da contratação pública na área da saúde. E só isso já é claramente uma estratégia muito bem delineada pelos gestores públicos da saúde, designadamente aqui pelo Dr. Artur Trindade Mimoso e seguramente que será para repetir pelo impacto que tem.